Olá, começa agora o AgroCultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver. Morre aos 86 anos o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, considerado o pai do moderno agronegócio brasileiro. Paulinelli criou a Embrapa, mandou mais de 1.500 profissionais estudar nos principais centros de pesquisas do exterior e transformou o Brasil de importador de alimentos em uma grande potência agrícola. Produtores de arroz de Santa Catarina têm boas expectativas para a safra. Eles esperam colher um volume recorde do cereal este ano. Japão suspende a importação de produtos avícolas do Espírito Santo. Motivo é o caso de gripe aviária que surgiu em uma criação doméstica. Decisão japonesa vai contra a Organização Mundial de Saúde Animal que recomenda a suspensão apenas em caso de contaminação de criadouro comercial. Juro de dois dígitos no plano safra desagrada agricultores e provoca críticas. As ferramentas do agro para vencer o desafio da sustentabilidade. O consumidor estrangeiro quer informações sobre a origem dos produtos, respeito ao meio ambiente e se a emissão de gases do efeito estufa foi compensada. Para continuar campeão mundial, o agro brasileiro precisa oferecer respostas para essas questões. E veja também, é um ninho traz tempo seco e temperaturas acima da média neste inverno para regiões produtoras do centro-sul do Brasil. Veja os detalhes na previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agro Cultura está começando. O Agro Brasileiro deve muito a um agrônomo e professor universitário que se tornou ministro da Agricultura na década de 1970. Alisson Paulinelli criou a Embrapa, formou centenas de pesquisadores no exterior e lançou as bases de uma revolução agrícola tropical que tornou o Brasil uma potência na produção de alimentos. O ex-professor e ex-ministro morreu esta semana aos 86 anos. Vamos mostrar um pouco do trabalho que o levou a ser considerado o pai do moderno agro-brasileiro. Por esse trabalho que resultou em alimento para bilhões de pessoas no mundo, instituições acadêmicas e do agronegócio indicaram o nome dele para o Prêmio Nobel da Paz 2022. Vamos rever a trajetória de Alisson Paulinelli na reportagem de Rodrigo Piscitelli. A indicação ao Prêmio Nobel partiu de uma rede de pessoas e instituições ligadas ao agronegócio. Alisson Paulinelli tem influenciado as nossas ações, principalmente no que diz respeito ao norte-ciência. Outro aspecto é que, como catedrático, ele tem se preocupado com o futuro. O futuro de atender à demanda mundial da produção de alimentos. São companheiros de velhas lutas, de muitos anos, não são poucos, não. Eu diria mais de 50 anos. E nós viemos lutando incansavelmente para desenvolver algumas áreas que nós achávamos que eram fundamentais a um país tropical como o Brasil. Ex-secretário de Agricultura de Minas Gerais, este engenheiro agrônomo foi o homem certo na hora certa. No início dos anos 70, o mundo enfrentava dois grandes desafios. Uma crise sem precedentes na produção de alimentos, que reduziu a oferta e, em alguns casos, triplicou o preço dos produtos. E a disparada no valor do petróleo, motivada pela formação da OPEP, a poderosa liga de países produtores. Com uma indústria pouco competitiva, dependente da importação do petróleo e de alimentos cada vez mais caros, o Brasil podia quebrar. Foi então que o governo viu no campo a única alternativa para enfrentar o problema. Não existia tecnologia de agricultura tropical em nenhuma região do globo. Nem reconhecia como produzir em cerrado e em outras áreas tropicais. Nós já tínhamos feito aqui em Minas, em 1971, 73, uma experiência com o cerrado que começava a dar certo. O presidente Gás, eleito, viu tudo isso e provavelmente achou que esse rapaz maluco, que era eu, poderia dar conta de fazer alguma coisa. Ele levou para lá. Era o início da Revolução Agrícola que transformou, em 20 anos, um país tropical no maior exportador de alimentos do mundo. Efetivamente, ele foi o grande líder transformador de uma agricultura tradicional, de uma agricultura de baixa produtividade, que não conseguia atender as demandas de consumo interno dos principais produtos brasileiros. E que ele transitou numa liderança muito forte, muito assertiva dessa fase para a fase de geração de conhecimento científico, tecnológico e, obviamente, muita inovação para essa agricultura tropical que não tem paralelo no mundo. Esse é o ponto-chave. A autonomia, a independência, eu diria que é uma palavra mais forte. A soberania que o Brasil tem, da condição científica à condição local do produtor nos trópicos. O trabalho começou pelo cerrado. Nos anos 70, a região respondia por menos de 1% dos grãos produzidos no Brasil. Mudar essa realidade era um desafio proporcional ao tamanho do território que precisava ser desbravado. Acadêmico, Paulinelli sabia que antes das sementes viria a ciência. Em 74, decidiu contratar mil profissionais com pós-graduação para a recém-criada Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Mas só 52 candidatos apareceram. Se não havia pesquisadores, seria preciso formá-los. Isto foi possível graças a um empréstimo de 200 milhões de dólares do Banco Mundial. E nós fizemos um programa de treinamento sem precedente no Brasil. Mandamos 1.530 técnicos para os melhores centros de pesquisa do mundo. 950 da Embrapa, mandamos das instituições estaduais de pesquisa. 462, e mandamos também das universidades que estavam nos ajudando, mas 100 profissionais para se formar em pós-graduação. Mas eles foram com uma tarefa muito bem definida. Vocês vão lá fora, nos grandes centros de pesquisa, conheceram o que está havendo de mais moderno. Aonde a pesquisa deles está chegando e para onde caminha. Agora, fazer tecnologia e inovação, pelo amor de Deus, é no bioma tropical brasileiro. Isso deu muito certo. Com as tecnologias para melhoramento do solo e das sementes, em poucos anos o Cerrado se tornaria a área mais produtiva e competitiva da agricultura. A meta do Ministério era ambiciosa, incorporar 3 milhões de hectares de terra na região em 5 anos. Para isso, o governo garantiu 3 bilhões de dólares. Com as pesquisas avançando, Paulinelli criou uma outra empresa para transferir tecnologia ao produtor, a Embrater. Mas o então ministro queria mais. Negociou com o governo japonês um programa de apoio ao desenvolvimento do Cerrado, o Prodesser. Para o Japão, que importa quase tudo em alimentos, isso significaria não depender dos Estados Unidos, aumentar a oferta e baixar os preços no mercado mundial. Pela parceria, 560 milhões de dólares foram investidos em 21 projetos. Uma empresa foi criada para executar o programa, a Campo. Ela oferecia aos produtores dinheiro a juros baixos e longos prazos de carência e pagamento. Isso se multiplicou de uma maneira excepcional. Por exemplo, como exemplo, posso citar Paracatu, Minas Gerais, Cristalina, aqui em Goiás, que até então não produzia nada. Lucas, do Rio Verde, do Mato Grosso. Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Quando nós chegamos lá, era um posto de gasolina, que chamava Mimoso do Oeste. Balsas, do Maranhão, Pedro Afonso, do estado de Tocantins, Camapuã, no Mato Grosso do Sul. Tudo isso, todas essas regiões se transformaram em grandes polos de desenvolvimento agrícola. Bem, 10 anos depois, 20 anos depois do início desse programa, o Cerrado já produzia 50% dos grãos brasileiros. Saímos de uma produtividade de 13, 12, 13 sacos de soja por hectare pra hoje estarmos na faixa de 80 sacos por hectare. E, às vezes, conseguiram até mais do que isso. A parceria estratégica com os japoneses seguiu até o início dos anos 2000. O sucesso do programa atraiu outros produtores. Isso tudo permitiu abrir 5,5 milhões de hectares pra plantio, quase o dobro da meta do Ministério. O risco do Brasil quebrar ficou pra trás. Até a saída de Paulinelli do Ministério, em 79, o país já tinha equilibrado a balança comercial. A partir dos anos 80, o agricultor brasileiro começou a dominar o mercado. Nós definimos claramente que, para se desenvolver, precisa de ter tecnologia, conhecimento e capacidade de investimento. O dinheiro, a gestão e o mercado. Ninguém vai desenvolver se não tiver mercado. O Brasil é que representa realmente o que foi esse crescimento da agricultura, essa inovação, essa tecnologia tropical que hoje está dominando o processo alimentar do mundo. E veja a seguir no Agricultura. Caso de gripe aviária em criação doméstica faz Japão suspender importação de produtos avícolas do Espírito Santo. Autoridades do Estado contestam a decisão. Santa Catarina espera recordes na produção de arroz. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. O Japão suspendeu de forma temporária a compra de aves do Espírito Santo após o registro de casos de gripe aviária no município da Serra, região metropolitana de Vitória. A medida está causando preocupação para os produtores capixabas. Para compreender o caso, a contaminação foi confirmada no início da semana em uma criação de patos, criação de subsistência, ou seja, não comercial. Mas mesmo assim, o Japão suspendeu a compra de toda a espécie de aves. O secretário de Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli, lamentou a decisão. O IDAF, que é o órgão do governo do Estado, que cuida da sanidade animal, tomou todas as providências que são recomendadas para esse tipo de situação. Nos causou muita estranheza o fato de o Japão declarar embargo às exportações de carne de frango pelo Espírito Santo para aquele país. Tendo em vista que a Organização Mundial de Saúde somente recomenda algum tipo de restrição ou embargo em caso de ocorrência da enfermidade em avicultura comercial, o que não foi o caso. O Espírito Santo tem uma pequena participação na exportação de carne em relação ao total brasileiro exportado, mas nesse ano as exportações vinham crescendo, inclusive para o Japão. Na ação do IDAF, todas as aves da propriedade onde foram constatados os casos de gripe aviária foram sacrificadas. E após os procedimentos, os técnicos realizaram uma desinfecção das instalações. A safra de 2022-2023 de arroz irrigado em Santa Catarina teve um desempenho acima do esperado. Conforme os dados levantados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRI, a quantidade produzida chegou a 1 milhão e 270 toneladas, a maior já registrada no Estado. A produtividade também bateu recorde. A média é de 8.600 quilos por hectare. Os dados detalhados podem ser consultados no site Observatório Agrocatarinense. Já está em vigor o primeiro período do vazio sanitário da soja no Mato Grosso do Sul, época em que é vedado cultivar, implantar ou permitir a presença de plantas vivas de soja em qualquer estágio de crescimento. O período do vazio sanitário 2023 iniciou no último dia 15 de junho e encerra-se em 15 de setembro. A medida é adotada para prevenir e controlar a propagação de doenças e pragas nas lavouras nacionais. Veja agora outras notícias do campo. Júriu de dois dígitos no Plano Safra desagrada agricultores. Apesar de atender as expectativas em relação ao volume de recursos, os juros do Plano Safra 2023-2024 preocupam os agricultores aqui do Paraná. Após o anúncio do governo federal de disponibilizar mais de R$ 364 bilhões em recursos no Plano Safra, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, se manifestou sobre o assunto. Segundo a FAEP, que representa os produtores rurais do Paraná, o volume que estará disponível atende as expectativas do setor. Porém, os juros estão mais altos do que o esperado. A gente teve 8% para a Pronamp, médios produtores, e para os demais a taxa de juros ficou em 12,5%. Dois dígitos é pesado para esse produtor que precisa custear a sua lavoura e precisa investir também. Classificado como o maior plano safra da história do Brasil, o pacote contempla um volume financeiro que corresponde a um aumento de 26,8% em relação ao Plano Safra do ano anterior. Diferente dos anos anteriores, o Plano Safra não destinou recurso para o seguro rural, o que também preocupa os produtores. E agora vamos saber do tempo para as lavouras com o Stael Cias da Metsu, Meteorologia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, especialmente para o Agricultura. Olá, para você que nos acompanha nesta edição do Agricultura, vamos falar do mês de julho, o que se espera aí para o território nacional, para todo o Brasil. Primeiro que o mês de julho começa já com a Uninho com intensidade moderada, segundo os dados da última semana da Agência de Oceano na Atmosfera NOA dos Estados Unidos. O Oceano Pacífico está praticamente todo aquecido na sua faixa equatorial, que é a região de monitoramento de Uninho, de Laninho. Chama atenção esse aquecimento no Pacífico Leste, é um aquecimento histórico, porque nessa época do ano a temperatura de quase 3 graus acima da média é realmente raríssimo acontecer. E na região de monitoramento bem do centro do Oceano Pacífico, a temperatura já está 1 grau acima da média e isso tende a se intensificar nas próximas semanas. Então, mês de julho com uma tendência de impacto importante do fenômeno climático ao Ninho, que principalmente na temperatura traz um padrão mais quente, a tendência de temperatura acima da média em grande parte do centro e sul do Brasil. Áreas produtoras do centro-oeste, sudeste, Mato Piba e sul do Brasil tendem a ter um padrão mais quente ao longo do mês de julho. Muita atenção porque se instala uma massa de ar seco inibindo a chuva, trazendo baixa umidade, temperatura alta, condições que elevam o risco de queimadas nessas áreas aí do sul do Amazonas, Tocantins, Pará e também centro-oeste, interior do Brasil, com um clima muito seco ao longo do mês de julho. Sul do Brasil, a chuva é muito irregular ao longo do mês de julho, perspectiva de má distribuição da chuva nos estados do sul do Brasil. Parte do Rio Grande do Sul-Leste, o sul pode ter um volume maior que a média ao longo do mês. O interior mais seco ao longo deste mês de julho, o que se desenha de uma forma geral que o frio não deixa de acontecer, mas vai acontecer em períodos curtos, especialmente no sul do Brasil, pode eventualmente trazer geada. Na climatologia, julho é um dos meses mais frios do ano por aqui, com maior potencial de geada, mas com a influência desse aluninho se intensificando, essa condição tende a diminuir em comparação aos padrões normais, naturais, desta época do ano. A partir de agosto é que se espera volumes maiores de precipitação de chuva, trazendo aí uma tendência de muitos meses com chuva acima da média até o final de 2023. Veja a seguir no Agrocultura, as ferramentas que ajudam o agro a enfrentar o desafio da sustentabilidade, importante para manter a força da exportação. Nós voltamos já. A busca por uma produção sustentável é um dos maiores desafios do agro-brasileiro no momento. Afinal, o consumidor estrangeiro quer saber onde e como os alimentos são produzidos, os cuidados com o meio ambiente e se as emissões de gases do efeito estufa estão sendo compensadas. Isso exige um grande esforço do agro para oferecer respostas adequadas a esse desafio, como mostra o repórter Bruno Faustino. A biodiversidade em constante ameaça. Queimadas, poluição, desmatamento, atividades agropecuárias. Tudo isso contribui para o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global do planeta. Nos últimos anos, algumas expressões vêm se tornando frequentes no agronegócio brasileiro. Descarbonização, carbono zero, carbono neutro, todas com o mesmo conceito. A busca por iniciativas que poluam menos e que conciliem sustentabilidade com produção agrícola. É uma corrida contra o tempo. A indústria de máquinas agrícolas tem inovado em seus equipamentos. O mundo precisa de produção de alimentos. Mas como é que a gente faz isso de forma sustentável? Como é que a gente faz isso impactando da menor forma possível o meio ambiente? Bom, é nessa hora que entra a linha de pesquisa com os novos produtos e tecnologias que visam substituir os motores a combustão que a gente usa atualmente por outras tecnologias alternativas e que vão impactar menos o meio ambiente. Uma delas é a linha de motores elétricos. Temos uma outra linha de motores a hidrogênio. E também temos a linha de motores a combustão, mas com combustíveis mais eficientes e sustentáveis, como o etanol ou o biodiesel. É importante mencionar que o agro é muito consciente em termos de sustentabilidade e é muito ativo em termos de sustentabilidade. E nas máquinas e no desenvolvimento de máquinas isso não é diferente. A gente tem várias frentes de desenvolvimento buscando justamente a diminuição de emissões, ser combustíveis, utilizar combustíveis alternativos para essa finalidade, que sem dúvida trazem uma redução de consumo, trazem uma redução de emissões e fazemos um ambiente mais sustentável. Então estamos trabalhando hoje em frentes de eletrificação, que vão equipar máquinas com motores geradores elétricos. Enfim, esse conceito aplica para tratores, para colhedoras, colheitadeiras, justamente para podermos ser mais eficientes e sustentáveis, facilitando esse grande desafio que temos pela frente de reduzir cada vez mais os níveis de emissão que são feitos pelas máquinas. Dar destinação correta a tudo aquilo que oferece risco ao meio ambiente, como os resíduos da produção agropecuária, também está em estudo por pesquisadores. Inclusive o Brasil é um ponto-chave no desenvolvimento de soluções sustentáveis. Nós somos hoje o principal produtor, em conjunto com os Estados Unidos, de combustíveis alternativos, que é, sem sombra de dúvida, o primeiro passo para a busca de sustentabilidade dentro do mercado agrícola e de outros segmentos, inclusive. Nós, aqui no Brasil, estamos trabalhando especificamente com projetos de biogás e biocombustíveis. através de dejetos, seja ele da produção animal de bovinos, suínos e avinos, para que esses dejetos deixem de ser um passivo ambiental, para que eles passem a ser uma oportunidade de expansão de negócio e também de geração de renda alternativa para essas fazendas que têm realmente entraves graves com questões ambientais, onde elas precisam dar uma finalidade para esse dejeto. Aliás, esse é um mercado em expansão no país. O Brasil hoje tem em torno de quase mil plantas de biogás, em torno de 900 plantas de biogás. A gente faz o mapeamento todos os anos, né? E então a gente já chegou a um número razoável, já não é teste, é um ambiente realmente de desenvolvimento setorial. E temos várias empresas investindo nessa tecnologia. E também transformando a visão, até do próprio exterior, daquilo que a gente pode produzir. Então a gente está falando de produzir um suíno temperado e exportado para a Europa, ou para a Ásia, mas que tem uma pegada de carbono positiva, porque tem capacidade de sustentar tanto a transformação do resíduo em energia, quanto substituir a energia. Então essa é a nossa meta, vamos dizer assim, de transformação e criar oportunidades na produção. Sabia que você, produtor, já pode usar a tecnologia para controlar as emissões e também as compensações de CO2 por meio de aplicativos digitais? Temos hoje no Brasil aproximadamente 2 mil agricultores que fazem parte dessa iniciativa, que é uma jornada de três anos, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala nunca de algo que é de curto prazo. O objetivo do programa do ProCarbono é fazer também, criar uma metodologia para a agricultura, para que a gente consiga fazer esse cálculo do que é o carbono para a agricultura, quanto que está sendo sequestrado de carbono pelo nosso agricultor, por exemplo, para começar a formalizar esse mercado. Então a gente começa do comecinho, fazendo aquela análise da propriedade do agricultor, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa começar também falando de tópicos sobre ambiente, se a gente tem áreas de preservação naquela propriedade, e a gente também vai falar da parte das pessoas que trabalham naquela propriedade, de então fazer toda uma auditoria sobre a situação daquela fazenda, daquele talhão. Então a gente depois começa também a falar sobre a parte agronômica, né? Porque o objetivo é ajudar um agricultor a ter, a longo prazo, uma produção mais sustentável. Nós oferecemos aí parcerias com os consultores para que eles acompanhem, nós acompanhemos também esses agricultores por essa jornada, desde as análises de solo, de qual é o manejo que tem que ser feito, de cultivos de cobertura, para que ano após ano a produtividade desse talhão possa melhorar e a gente consiga ter uma longevidade aí, com uma saúde melhor desse talhão. A gente começa com um talhão, né? Mas o objetivo é que toda a propriedade esteja manejada dessa forma mais sustentável. Eu não posso te comentar o que estamos para fazer no futuro, porque obviamente tem certos pontos que são confidenciais, mas o que eu posso garantir é que os desenvolvimentos que estão sendo feitos e todos os investimentos que estão sendo feitos vão ser um divisor de águas no mercado e principalmente no que diz respeito ao equilíbrio entre produtividade e sustentabilidade. O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos! Tchau! 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 Tchau!